Salário mínimo de R$ 865,50. Aumento de mais de R$ 77,00 para o ano que vem. O valor está previsto no orçamento enviado hoje ao Congresso. E veja também, mais de R$ 114 bilhões foram investidos nos seis primeiros meses do ano em projetos do PAC. A previsão é de que até 2018 sejam destinados mais de R$ 1 trilhão. São as obras mais importantes para criar as condições para a gente retomar o crescimento que está previsto para os anos seguintes. E em 20 anos, Pronaf destina R$ 156 bilhões para a agricultura familiar. Você pode conferir também. Troca da bandeira marca início da Semana da Pátria. Em Brasília está quase tudo pronto para o desfile de 7 de setembro. Ver como o pessoal faz, como organiza, é uma magia diferente. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O prazo para que os estudantes pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil façam a inscrição no sistema informatizado do FIES foi prorrogado para o dia 1º de setembro. Com isso, os estudantes que estão na lista de espera só serão chamados para se inscrever após essa data. Quem já tem o financiamento deve fazer a renovação referente ao segundo semestre de 2015, até o dia 31 de outubro. Em caso de dúvidas, o estudante deve ligar para o 0800-616161. A chamada é de graça. E foram abertas hoje as inscrições para a concessão de bolsas do programa de residência na área de saúde. A adesão pode ser feita por estados, o Distrito Federal, municípios e instituições. Os estudantes de medicina vão contar com mais de 3 mil novas bolsas. A iniciativa faz parte do programa Mais Médicos. Há 4 anos, Heitor faz residência médica neste hospital, que pertence à Universidade Federal de São Paulo. Ele já tem especialização em Neurologia e agora está se aprofundando na Neurofisiologia, que trata, por exemplo, dos distúrbios do sono. Para Heitor, a residência é fundamental para aprimorar a formação do médico. É essencial você ter necessidade de ter um conhecimento tanto técnico que você ter um crescimento exponencial desse conhecimento durante a residência médica. Mas tão importante quanto o conhecimento técnico adquirido durante a residência médica é o conhecimento e a capacitação ética para ter um vínculo bom com a relação médico-paciente e junto com seus colegas, um grande vínculo. Por ano, o Hospital da Universidade Federal de São Paulo realiza cerca de 760 mil atendimentos. Aqui, mais de 1.200 residentes têm a oportunidade de pôr em prática e de aprimorar os conhecimentos obtidos durante a faculdade de medicina. O curso médico, ele traz uma formação básica, ele confere ao indivíduo o conhecimento teórico necessário, mas não dá a ele todo o treinamento, toda a prática necessária para que ele desenvolva adequadamente o atendimento que ele precisa ou o cuidado que ele precisa oferecer ao paciente. Então, a residência médica é fundamental, é onde o indivíduo realmente se estrutura como médico para o resto da vida. Agora, o governo federal anunciou a criação de 3 mil bolsas de residência. A medida faz parte do programa Mais Médicos e a meta prevê a criação de uma vaga de residência para cada médico formado até 2018. 75% do total vão ser destinadas a profissionais que queiram se especializar em medicina geral de família e comunidade. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão ter prioridade na distribuição das bolsas. Eu acho bastante válido que tenha um ótimo médico geral, quer dizer, um médico com formação básica forte que possa atender e normalmente esse médico bem formado poderia, como é demonstrado em outros países onde existe essa estrutura, poderia atender cerca de 70% dos casos, resolver os 70% de casos de saúde ou de necessidade de atendimento médico da população. Também foi autorizada a contratação de 880 professores para atuar nas universidades federais que abriram novas vagas em cursos de medicina. Foi criado ainda um cadastro nacional de especialistas que vai reunir informações de todos os médicos especialistas do país. O cadastro permite saber, por exemplo, onde o médico se formou e onde atua e deve ajudar no planejamento do governo para a formação e distribuição de novos profissionais. Para o Brasil, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, planejar nos próximos anos a formação de especialista, então tal estado vai precisar de pessoas com formação em anestesia, tal estado vai precisar de neurocirurgia e todos os estados certamente precisam de medicina de família. Para poder fazer isso, o cadastro é uma base fundamental sem a qual a gente não consegue dar esse próximo passo. Davi está terminando a residência em clínica médica e pretende fazer nova especialização. Para ele, tão importante quanto o conhecimento técnico, é preciso saber lidar com pessoas. Nós, médicos, temos que estar aptos para duas coisas. A primeira coisa é a competência técnica. Nós temos que ser bons técnicos, saber da ciência e saber das doenças. Agora, temos que ser também humanistas. Nós lidamos com a fase mais difícil do paciente, o momento mais complicado dele. Então, além da técnica, nós temos que ser humanos. Nós temos que saber escutar, ouvir e não tratar de doença, e sim tratar de pessoas. E as inscrições podem ser feitas até o dia 15 de outubro. Comprar máquinas, adubos, sementes, o pequeno agricultor conta com financiamento especial para produzir mais e melhor. É o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que completa 20 anos. Daí o som já recorreu duas vezes ao crédito do PRONAF. Os financiamentos, que somaram 50 mil reais, ajudaram a diversificar a produção, além de melhorar a chácara de 3 hectares onde vive com a família no Distrito Federal. Hoje, através do PRONAF, eu tenho água corrente 24 horas na minha casa. Tenho o meu gado, tenho os peixes, que o meu sonho era fazer uns tanques de peixe. Hoje, eu estou vendo com meus próprios olhos. E também não tinha casa na rua. E Deus me preparou que eu já fiz uma casa na rua, através do PRONAF. Hoje, a renda da família vem da produção e da venda de leite, queijo e galinha caipira. Até o fim do ano, o agricultor também quer passar a vender as tilápias que cultiva em dois tanques. E ele continua fazendo planos para expandir a produção. Eu quero melhorar meu gado para ter mais produção de leite. Pouco gado, produção de leite. E outras coisas para agregar, igual a galinha me agrega. Os peixes vão me agregar. Então, a horta que eu quero fazer é uma horta orgânica. Também, para o final de semana, toda semana, eu tenho meu salário. Para a Daylson, a carência de dois anos para começar a pagar as parcelas, que são trimestrais, e as taxas de juros de até 5,5% ao ano, foram algumas das vantagens das linhas de crédito rural do PRONAF. Com o dinheiro, os agricultores também podem adquirir máquinas e equipamentos e até sistemas de irrigação e projetos de melhoria genética. Nesses 20 anos de programa, 156 bilhões de reais foram aplicados em mais de 26 milhões de contratos. Só nesta safra, foram disponibilizados quase 29 bilhões de reais para fortalecer a agricultura familiar. Volume de recursos 10 vezes maior que na safra de 2002 e 2003. O PRONAF promoveu efetivamente o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. E a agricultura familiar responde, segundo as pesquisas, por cerca de 70% da alimentação da população brasileira. Lembrando, como você disse, a grande histórica conquista que nós tivemos em 2014, quando a FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, retirou o Brasil do mapa da fome. Essa é uma conquista que nós precisamos preservar. A adesão crescente das mulheres ao PRONAF também foi destaque nos últimos anos. Hoje, as agricultoras representam 30% do total de contratos assinados em todo o país. E segundo o ministro Patruzana Nias, além do crédito, outras ações devem fortalecer ainda mais a participação feminina na agricultura familiar. Agora nós estamos trabalhando muito, concretamente, a partir da Marcha das Margaridas, com a implementação vinculada ao Minha Casa Minha Vida Rural, dos quintais produtivos, que visam exatamente possibilitar uma ação efetiva da mulher na agricultura e ao mesmo tempo também preservando o seu espaço de vida familiar e o contato com os filhos. Novas obras de saneamento, de habitação com o programa Minha Casa Minha Vida, da obras nas rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, com o programa de investimentos em logística, tudo sendo realizado com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que apenas no primeiro semestre deste ano investiu mais de 110 bilhões de reais. Os projetos do Programa de Aceleração do Crescimento são divididos em três eixos, infraestrutura social e urbana, energia e logística. Entre os destaques da parte social está o programa Minha Casa Minha Vida, que entregou mais de 288 mil unidades habitacionais no primeiro semestre de 2015. Já o Luz para Todos realizou cerca de 22 mil e 500 ligações. Quase 10 mil delas são de áreas prioritárias do Brasil Sem Miséria. E as obras de mobilidade urbana, que contribuem para reduzir o tempo de deslocamento nos grandes centros, tiveram 31 empreendimentos concluídos até junho deste ano, como 132 quilômetros de trilhos, 196 quilômetros de BRTs e corredores e dois terminais de passageiros. Na área de saneamento, especificamente água em áreas urbanas, foram 97 empreendimentos em 106 municípios, beneficiando mais de um milhão de pessoas. Já o esgotamento sanitário recebeu 186 obras em 159 municípios, beneficiando 1 milhão e 300 mil pessoas. No eixo de infraestrutura energética, de janeiro a junho, foram acrescidos pelo PAC ao sistema elétrico 2.342 megawatts de capacidade instalada, sendo que 96% dessa energia é de fontes renováveis. E entre as melhorias em logística está a ampliação de rodovias. O destaque foi a conclusão da ponte Anitta Garibaldi, sobre a lagoa do Imaruí, em Laguna Santa Catarina, que permitiu reduzir o tempo de viagem entre Porto Alegre e Florianópolis. Outro destaque foi a conclusão das obras do Túnel do Morro do Formigão, também na BR-101 de Santa Catarina. Além disso, foram investidos 1 bilhão e 700 milhões de reais em manutenção, sinalização e operação da malha rodoviária. Entre as obras ferroviárias, um dos destaques foi a conclusão de mais um trecho da Ferrovia Transnordestina, representando uma extensão de 163 quilômetros entre as cidades de Salgueiro e Trindade, no estado de Pernambuco. No setor aeroportuário, foram três empreendimentos concluídos, como o terminal de passageiros do aeroporto de Manaus e a recuperação do trecho central da pista do aeroporto de Recife. Em relação aos portos, foram seis as obras que ficaram prontas, incluindo a dragagem nos portos de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e a construção do terminal marítimo de passageiros em Fortaleza. O Programa de Aceleração do Crescimento foi criado em 2007. Ele reúne as principais obras feitas em parceria entre o governo federal e os setores público e privado para desenvolver o Brasil. Você precisa ter, para o país crescer, uma rede de transportes adequada, você precisa ter energia e, além disso, dar para a população brasileira melhores condições de vida. E o PAC, então, atua nessas três áreas com diversas obras, são as principais obras, as obras estruturantes, que propiciam que o país possa crescer significativamente. O planejamento do novo ciclo do PAC, que envolve os projetos deste ano, vai até 2018, com investimento previsto de mais de um trilhão de reais. O secretário do Programa cita alguns dos projetos que são prioridade para o governo até o fim desse período. Aumentar a nossa produção, em especial a produção de petróleo nos campos de pré-sal e, na área social urbana, também continuar entregando para a população mais moradias. Estamos trabalhando com uma meta, nesses quatro anos, de mais três milhões de unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, além de diversas outras obras que vão melhorar as condições de vida da população, como saneamento, contenção de área de risco e diversas outras obras. De acordo com os secretários, investimentos no Programa de Aceleração do Crescimento estão mantidos e vão ser prioridade, mesmo diante da atual situação econômica do país. Nós estamos vivendo um momento de ajuste, mas o PAC continua com um conjunto expressivo de obras, que são as obras estruturantes, que são as obras mais importantes para criar as condições para a gente retomar o crescimento que está previsto para os anos seguintes. Moradores de Laguna, em Santa Catarina, receberam hoje 176 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida. A entrega dos apartamentos foi feita pelo Ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias. 706 pessoas vão morar no residencial e vão ter água encanada, coleta de esgoto, escola, creche, posto de saúde e transporte público. De acordo com o Ministério do Trabalho, desde 2011, já foram investidos em Santa Catarina mais de 10 bilhões de reais em empréstimos para a compra de residências populares. A Força Nacional vai apoiar ações de segurança no sistema prisional do Estado do Sergipe. O pedido partiu do governo do Estado e foi motivado pela fuga de 20 detentos do presídio regional senador Leite Neto em Nossa Senhora da Glória, no dia 21 de agosto. Atualmente, a Força Nacional realiza 38 operações em 13 estados. Entre elas estão patrulhamento de fronteiras, policiamento ostensivo, combate a crimes ambientais e policiamento em áreas indígenas. Desde que foi criada em 2004, a Força já participou de mais de 250 operações em todo o país. As equipes são compostas por policiais militares, civis, bombeiros e peritos de todos os estados. A presidenta Dilma Rousseff lamentou o falecimento no domingo do general José Luiz Jaborandi Jr., de 57 anos. O general comandava a Força Militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. Ele assumiu a MINUSTA no dia 15 de março do ano passado. Em nota, a presidenta ressaltou que o general contribuiu com dedicação, profissionalismo e espírito de liderança para os esforços de preservação da paz e segurança na nação irmã do Haiti. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, também manifestou pesar. Por meio de nota, ele lembrou que esteve com o general durante visita oficial ao Haiti e pôde constatar o comprometimento de Jaborandi Jr. com a causa de pacificação e o poder de liderança do general. E a Semana da Pátria começou neste domingo. A troca da bandeira em Brasília marca o início das comemorações. A bandeira tem 14 metros de largura e 20 de comprimento. A troca da bandeira marca o início das comemorações do Dia da Independência do Brasil. A coordenação da troca da bandeira é feita em sistema de rodízio entre o governo do Distrito Federal, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Com dimensões de 280 metros quadrados, o hasteamento requer cuidados especiais. A bandeira nacional pesa 60 quilos. Então, é uma atividade que requer diversos bombeiros, no mínimo 10. Então, toda essa movimentação do bandeirão, do quartel para a viatura, da viatura, aqui para o pavilhão nacional, necessita desse cuidado. A bandeira nacional é um dos símbolos nacionais. Portanto, realmente tem um significado muito forte. Ele fortalece o nosso sentimento patriótico, o nosso civismo. Para o comandante da Marinha, o almirante de esquadra Leal Ferreira, a troca da bandeira e o Dia da Independência são oportunidades de pensar no Brasil não só como uma nação soberana, mas também refletir o país que queremos. Nós todos brasileiros devemos utilizar essa época exatamente para pensarmos no que foi o processo de independência, o que foi fazer esse país o que ele é hoje, soberano, um país único, íntegro, todos falamos a mesma língua, temos os mesmos valores, somos antes de qualquer outra coisa brasileiros. E isso é um processo que demorou muito tempo, muito longo. E esse é o período para nós meditarmos sobre a importância de tudo isso e celebrarmos, sermos brasileiros e vivermos nesse país. E está quase tudo pronto para o tradicional desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios. Estão sendo esperadas pelo menos 30 mil pessoas e foi feito um ensaio neste fim de semana para que tudo saia certinho no dia. Falta pouco para a Esplanada dos Ministérios em Brasília virar palco da comemoração da Independência do Brasil. Milhares de pessoas, entre militares da Marinha, aeronáutica e exército, além de estudantes, vão desfilar em marcha e em cima de veículos de guerra. E para garantir que tanta gente saiba o que fazer na hora, é preciso, é claro, ensaiar. E para isso, até o carro da presidência foi usado no treinamento. E ele fez sucesso por aqui. A gente conseguiu encostar, tirar uma foto. Acho assim que foi uma sensação muito boa de nacionalidade mesmo, de brasileira. Foi muito gostoso, muito bom. No dia do desfile, a bordo do Rolls-Royce vai estar a presidenta Dilma Rousseff. Os detalhes da participação da presidenta foram acertados no ensaio, que ocorreu neste sábado. A banda também afinou os instrumentos para fazer bonito no dia 7 de setembro. São esperadas até 30 mil pessoas para assistir o desfile, mesmo número do público que compareceu no ano passado. Quem estava na esplanada este sábado, aproveitava para conferir de perto uma parte do que vai ser o evento. E já fazia planos para ver o show completo. A gente vê os bastidores, porque você assiste pela TV e vê aquela coisa maravilhosa e tal. E aí a hora de ver como o pessoal faz, como organiza, é uma magia diferente. Se quem está de fora se emociona ao assistir, para quem está dentro do desfile não é diferente. Os estudantes que vão marchar à frente do grupamento escolar e segurar a bandeira do Brasil, sabem o porquê de comemorar a data. Foi um momento crucial que a gente conquistou nossa independência, que a gente teve a liberdade de fazer nossas próprias decisões sem estar sendo comandado por outras nações. Na Semana da Pátria, a NBR vai exibir uma série de entrevistas especiais para mostrar a atuação das Forças Armadas no país. No primeiro programa, recebemos o ministro da Defesa, Jax Wagner, que vai falar sobre a atuação e a modernização das Forças Armadas no Brasil, dentre outros assuntos. O programa será exibido daqui a pouco, após o NBR Notícias, às 8 horas da noite. E nós estávamos falando antes que o governo enviou hoje ao Congresso Nacional a proposta de orçamento para 2016. O projeto foi entregue ao presidente do Senado, Renan Calheiros, pelos ministros do Planejamento, Nelson Barbosa, e da Fazenda, Joaquim Levi. O texto prevê um salário mínimo de R$ 865,50 e um crescimento de 0,2% na economia brasileira. O projeto de lei para o orçamento do ano que vem prevê o seguinte. O salário mínimo vai ser de R$ 865,50. A economia vai crescer 0,2% e a inflação vai fechar em 5,4% abaixo do teto da meta do Banco Central, que é de 6,5%. A arrecadação do governo vai ser de R$ 1,180 bilhões e as despesas vão somar R$ 1,210 bilhões. Por conta disso, o orçamento do ano que vem prevê um déficit de R$ 30,5 bilhões. Já em 2017, o orçamento volta a ter resultado positivo com uma economia do governo para pagar os juros da dívida pública, o chamado superávit primário, de 1,3% do PIB. Em 2018 e 2019, essa economia vai ser ainda maior, de 2% do PIB. O ministro do Planejamento justificou o déficit de 2016 por causa do menor ritmo da atividade econômica, mas apresentou medidas que vão ser tomadas pelo governo para aumentar as receitas para os próximos anos. O principal desafio fiscal do Brasil, o principal desafio fiscal para a sociedade brasileira é controlar o crescimento dos gastos obrigatórios da União. Controlar o crescimento dos gastos obrigatórios significa discutir qual é a previsão, qual é o cenário de evolução do gasto da previdência social, quais são as fontes e usos de recursos para a saúde, qual é a política de longo prazo para o funcionalismo público, que são as principais despesas obrigatórias da União. O governo defendeu que a proposta de orçamento para o ano que vem é realista e que o maior desafio é controlar os gastos obrigatórios, como em saúde, educação, previdência social e folha de pagamento. Para isso, o governo propõe uma discussão que envolva a sociedade e o Congresso Nacional. É importante ter um orçamento realista e tomar as ações necessárias para melhorar esse orçamento. Numa sociedade democrática como o Brasil, isso implica mudanças legais, mudanças que precisam ser construídas e discutidas com a sociedade e com o Congresso Nacional. O ministro da Fazenda afirmou que o Brasil está construindo uma ponte para o futuro crescimento da economia e que agora enfrenta três desafios. Primeiramente, é óbvio que há uma questão de lidar com esses grandes temas do Brasil. Botar o Brasil de maneira a responder ao novo ambiente econômico em que a gente está vivendo, as mudanças no exterior, o fim do ciclo das commodities, a própria evolução do gasto obrigatório, da demografia. Tudo isso, a necessidade do investimento em infraestrutura para quebrar os gargalos da nossa economia. Enfim, criar as condições para o crescimento, para o desenvolvimento, para sermos mais produtivos. Joaquim Levy defendeu ainda que alguns setores da economia já demonstram sinais de recuperação, como as exportações e a agricultura, e que a administração pública pode ser mais eficiente. Na questão das exportações, no comércio exterior, ainda agora o PIB mostrou que o comércio exterior teve uma contribuição positiva para o crescimento do PIB. E eu acho que vai ter cada vez mais contribuição positiva, não só porque a agricultura cresceu, mas também na indústria, até pela mudança dos preços relativos e principalmente no médio prazo, se nós concluirmos essa reforma do Pisco Fins, a própria reforma do ICMS, que reduz os créditos acumulados, por exemplo, pelo exportador. E os ministros também apresentaram a proposta de plano plurianual de investimentos do governo federal para o período que vai de 2016 a 2019. O plano recebeu milhares de sugestões da sociedade civil e tem os seguintes eixos, educação de qualidade, inclusão social e redução da pobreza, investimentos públicos em infraestrutura e fortalecimento das instituições públicas. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal.